Muito bom poder encontrar você e dizer que Deus cuida de nós, Deus está a nosso favor, Deus deseja marcar a sua vida no dia de hoje e levar você a conquistar os seus sonhos. Portanto, abra o seu coração e eu quero derramar essa palavra de Deus no seu coração para que você tenha um dia vitorioso em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 95. Que preciosidade esses são. É um convite do salmista. Vinde para adorar o Senhor. Vinde, prosta diante de Deus. Reconheça que Ele é o Senhor da sua vida. Que Ele é aquele que é absoluto em todo tempo, em toda hora. Ele é absoluto na crise, fora da crise. Ele é Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o Senhor que nos criou. Ele sabe de todas as suas e as minhas necessidades. Ele está pronto para interferir. Por isso, os salmistas chamam, venham e adorem. E Ele é o nosso Deus. E nós, o povo do seu pasto, as ovelhas do seu rebanho. E Ele é o nosso pastor que cuidará de nós em todo tempo. Por isso, não endureça o coração. Não endureça o seu coração no dia de hoje. Não deixe as situações que você está passando, a diversidade, o calor do deserto, as dificuldades, as coisas que não têm resposta, endurecer o seu coração. Abre o seu coração no dia de hoje. Deus está pronto para agir. Pronto para falar com você. Pronto para intervir na sua história. E pronto para gerar uma grande mudança. Que você hoje possa ouvir essa voz. E ser transformado pelo poder de Deus. Que seja abençoado. Tenha um dia de vitória. E colha hoje as vitórias que o Senhor tem para você. Eu te abençoo em nome de Jesus com um dia de vitória. Vem celebrar conosco. Vem encontrar conosco um dos nossos cultos aqui na igreja. Eu espero por você. Até lá. Deus abençoe. E um dia de vitória.